Chegamos então aqui ao final da apresentação das videoaulas para o SAT na linguagem C Sharp, tá? Caso você tenha alguma dúvida relacionada a requisitos, você deve postar, colocar essas dúvidas lá no provimento de conteúdo, que é independente da linguagem, ok? E se a dúvida for relacionada ao protótipo, o que foi implementado aqui, ou aos exercícios que você vai realizar, você deve postar essas dúvidas lá no ambiente de suporte do C Sharp, especificamente no fórum que tem para o SAT, tá bom? Ficamos por aqui, até a próxima!